E olha só, o navio de 230 metros, movido a vento, chegou em Paranaguá. A embarcação, fretada pela empresa Cargill, usa tecnologia que pretende reduzir emissões de carbono. Entenda como, na reportagem a seguir. A embarcação granelheira Pixis Ocean veio de Xangai, na China, e chegou no porto de Paranaguá para ser carregada com 63 mil toneladas de farelo de soja e voltar ao país asiático. O cargueiro Mitsubishi Corporation foi fretado pela Cargill e a operação será realizada no corredor de exportação leste. Embarcaremos mais de 60 mil toneladas, dividido entre diversos terminais, a Cargill capitaneando a vinda desse navio para cá e que acaba por ser um reconhecimento muito grande para o porto de Paranaguá do trabalho que vem sendo feito nessa gestão dos últimos quatro anos. O navio é equipado com duas velas metálicas, com materiais usados em turbinas eólicas, que garantem maior durabilidade. Ao serem ativadas, as velas gigantes captam a força do vento, gerando redução de até 30% no gás carbônico. É um porto alinhado com a operação do navio, o porto mais sustentável do país, com um navio que reduz em aproximadamente 30% das emissões de carbono. Então, nós mostramos que estamos preparados também para diversas operações e operações sustentáveis. Isso agrega valor à carga, agrega valor ao produto. O importador lá fora também sente uma confiabilidade muito maior por ter uma carga operada por esse navio em um porto como o nosso. O navio de bandeira singapuriana saiu da China para a primeira viagem com esta adaptação para o Brasil. A operação está marcada para ser realizada no dia 25, com duração de três dias. É a primeira vez que esse navio vem ao porto de Paranaguá e deve ser a primeira de muitas viagens ao litoral paranaense. Ele vai ficar em Paranaguá, fundiado aqui na área 6, aproximadamente por 10 dias. Então, ele chega hoje, acabou fundiando aqui na área 6, período de algumas manutenções, alguns procedimentos normais, operacionais do navio. E ele deve atracar em torno do dia 25, o tempo continua estável. Isso faz parte do planejamento normal e ele irá operar no berço 214, pouco mais de 60 mil toneladas de farelo de soja. E todos nós acompanharemos muito de perto a operação desse navio. Com 229 metros, o navio de bandeira singapuriana transporta granais sólidos, como grãos. Cada vela tem 37 metros e meio de altura e teve a sua construção finalizada em 2017. Pela primeira vez, ele opera no porto paranaense. A vinda desse navio para Paranaguá tem uma palavra que representa toda essa operação, que é a confiança. É a confiança do afretador, dos importadores lá fora, dos exportadores que utilizam o porto de Paranaguá para operar num navio como esse. Então, a confiança no porto de Paranaguá é o fator decisivo para um navio como esse atracar aqui em Paranaguá e operar de forma plena e segura. Confiança essa que foi alcançada depois de um trabalho sério pensando no meio ambiente e de um trabalho onde a comunidade é ouvida. O porto de Paranaguá, os portos paranaenses, são os portos que mais conquistam prêmios nos últimos anos porque pensam na sociedade de um modo geral. Pensam na preservação, pensam na otimização da logística portuária, pensam no meio ambiente. E isso é muito importante, conversar, dialogar é fundamental para que o porto possa crescer junto com a cidade, possa crescer junto com o litoral paranaense. E isso está acontecendo e bom, né? Que bom saber que pela primeira vez o navio verde vem para cá e escolhe o porto de Paranaguá para atracar. Isso é muito legal, isso é muito interessante e eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas vezes dessa embarcação aqui no porto de Paranaguá.